E ontem foi o primeiro dia de aula presencial na UESP, depois de mais de dois anos de sistema remoto, de aulas remotas por conta da pandemia da Covid-19. A gente vai agora ao vivo falar com a repórter Gorete Santos para saber como é que a administração da UESP, a direção da UESP, avaliou essa retomada. Bom dia, Gorete. Há também a ansiedade dos alunos que depois de dois anos vão poder assistir a aula presencial. Passa as informações para a gente. Bom dia para você, minha amiga. Bom dia, Neera. Você e a todos. Pois é. Inclusive, nós estivemos ontem aqui também, né, nesse primeiro dia de aula depois desses dois anos de aulas remotas. Mas há também muita reclamação ainda de professores e alunos em função da estrutura da UESP. Ontem, inclusive, não houve aula em parte da facina em faculdade de medicina, porque algumas salas ficaram alagadas. E aí eles cobrando uma posição em relação a isso, a falta de professores também. E segundo a Associação dos Docentes, atingiria cerca de 500 disciplinas. Vamos ouvir primeiro, né, essa queixa de alguns alunos e dos professores também. Depois a gente conversa com o reitor aqui da instituição, Evandro Alberto. Uma denúncia que a gente faz desde a greve de 2019, que estava faltando professor aqui. Nós estamos começando esse período com mais de 500 disciplinas descobertas. Essa volta presencial também está sendo um pouco conturbada. A gente não se sente tão, sempre se sente seguro. A UESP não tem condições ainda, né, tanto estrutural como também de higiene entre si, né. Então, por esses motivos, a gente acha essa volta presencial um pouco precipitada, né. Deveria ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de paciência. Quem olhar para a UESP vê que nós não temos uma grande estrutura. Então, a gente vê salas que não têm um acabamento perfeito, ar-condicionados que não estão prestando, goteiras pelos tetos. Isso no meu setor. Imagina os outros setores da nossa universidade em outros campos. Então, eu acho que essa nossa volta, ela é um pouco arriscada. Preocupação maior aí em relação mesmo à estrutura da instituição, né, Yara. A reitoria aqui da UESP, inclusive, adotou um protocolo de medidas sanitárias, né, como, por exemplo, ainda o uso de máscara por todos. As aulas devem ser realizadas com as salas abertas, né, para que tenha uma ventilação maior. O distanciamento também deve ocorrer e também a apresentação do cartão de vacinação. Inclusive, alguns professores questionavam como é que seria feito esse controle. Nós vamos conversar agora, então, com o reitor, Evandro Alberto, trazendo a resposta, né, à comunidade acadêmica sobre esses questionamentos, a preocupação também com a estrutura da instituição. O que está sendo realizado? O que está previsto? Reitor, bom dia. Bom dia, Gorete, bom dia, Neyara, bom dia a todos que estão acompanhando nesse momento. Olha, foram feitos alguns procedimentos. Por exemplo, nós tivemos aula normal. Aqui são 12 campi, nós tivemos em 11. Apenas aqui o centro, e não é nem campo, o centro, que é a Facime, por conta da chuva que ocorreu em Teresina. Todos acompanharam, foi uma chuva realmente muito forte e o campi da UESP está dentro de Teresina. Então, aqui Teresina toda sofreu com aquela chuva. Em relação ao protocolo sanitário, a gente segue, embora o ministro da Saúde já tenha anunciado que vai revogar a emergência sanitária, mas a gente continua acompanhando, sobretudo, a OMS, o COE aqui estadual. E estamos prontos para avaliar qualquer procedimento ou tomar novos procedimentos, assim seja exigido. Em relação à questão estrutural, é possível, sim, surgir problemas pontuais. Nós estávamos há dois anos, praticamente, sem a ocorrência de aulas nessas salas. Foi feita revisão, mas pode ocorrer um problema ou outro. Mas nós estamos trabalhando, inclusive, lá na Facime, onde foi citado, nós trabalhamos com a equipe já há 15 dias, solucionando o problema que tem essas ocorrências. E estamos trabalhando aqui também no Torquato, ali no Clóvis Moura, e nas unidades fora da capital, Gorete. A gente, ontem, mandaram um vídeo, uma coisa, assim, espetacular. As salas cheias, o pessoal emocionado, e aquilo toca muita gente. Então, é um reencontro, é uma coisa, assim, maravilhosa poder encontrar os corredores movimentados, a universidade movimentada. Em relação à questão da falta de professores, que foi colocada aqui, é importante dizer que nós fizemos um seletivo para 190 professores, esses foram chamados. Estamos agora na convocação do cadastro de reserva, já autorizado 88 professores. Nós estamos agora apenas aguardando um procedimento lá da CFAZ enviar para a SEGOV, e aí a governadora Regina assinará o decreto, e a gente faz a convocação desses professores para a sala de aula. Outra questão ainda, em relação à parte de professores, é que nós vamos fazer um concurso para professor efetivo. Então, serão 60 professores, justamente para recompor os NDE's que ainda estão descobertos. Faltando professor para completar o NDE. Então, ainda quando o governador Wellington estava no governo, ele autorizou que fizéssemos o concurso. E agora, já seguindo toda a tramitação, que é usual, que é comum, aguardamos agora a liberação do decreto para que a gente possa lançar o edital. Assim como também para técnico efetivo. O último concurso para técnico efetivo foi exatamente em 2011. E agora, nós temos já autorizado, está faltando agora somente a publicação do decreto, para lançar esse concurso para 75 técnicos efetivos. Falou-se aqui em relação à questão estrutural. Nós fomos à Brasília e hoje, já em conta, e a gente já está recebendo os equipamentos através de emenda de bancada, 8 milhões de reais. Nós já estamos comprando esses equipamentos para encaminhar a todas as unidades. Inclusive, já está chegando esses equipamentos. Para você ter uma ideia, por exemplo, nós teremos também, que já está aprovado, através de emenda, e a gente já vai, já fez a licitação dos laboratórios, que vai atingir ali, por exemplo, os cursos de enfermagem, Picos, Floriano, Parnaíba e Teresina. Estamos fazendo, por exemplo, a modernização tecnológica aqui da universidade. Vamos implantar um sistema, o SIGA, que agora nós já também licitamos, o SIGA, e estamos aí aguardando, junto ao MEC, o FNDE, a liberação dos recursos para poder implantar essa tecnologia. A nossa universidade, em todas as unidades, tem internet e Wi-Fi livre do Piauí conectado para os alunos. Problemas pontuais, eles vão surgir. É próprio do tempo, então, nós vamos trabalhar para resolver, dialogando com o estudante, com o professor. O que a gente queria era isso, era esse retorno, era encontrar esses alunos, que está sendo a coisa mais maravilhosa. Então, dá para sentir isso, Gorete. Quero agradecer, então, o reitor Evandro Alberto, pelas informações prestadas aqui na Notícia da Manhã, trazendo, inclusive, essa resposta positiva sobre essa previsão dos investimentos que devem ser realizados aqui na UESP. Neyara.